Olha, hoje teve um atropelamento, teve um acidente grave, aliás, ontem à noite teve um acidente grave na Avenida Brasília, hein? A vítima foi atropelada, foi internada no hospital em estado gravíssimo e quem provocou o acidente, ele saiu do local, mas de uma forma muito correta, pediu apoio da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. O acidente foi na Avenida Brasília com a Rua Mercúrio. A vítima, Hildo da Silva, de 36 anos, foi atingida por esta Saveiro, que trafegava pela BR-369. O pedestre foi atendido por socorristas do SEAT, com apoio da equipe médica do SAMU e encaminhado à Santa Casa. A vítima apresenta alguns ferimentos graves, né? Ela apresenta uma fratura de ombro direito, uma fratura de úmulo do braço direito também, algumas lacerações pelo corpo, né? Apresenta um tálmulo de tórax e uma TCLF. O nível de consciência também está rebaixado? O nível de consciência ficou difícil averiguar ali por causa da vítima que se abriagou, né? Talvez aí a razão desse atropelamento, a vítima parece que acabou entrando no meio da pista. É, o fato dela estar embriagada ali, né? Ali é uma via de trânsito rápido. Pode ser que ela não tenha percebido ali o veículo, né? E atravessou a via ali e acabou acontecendo o atropelamento. Na Saveiro é possível perceber a violência da batida. As marcas ficaram no para-choque dianteiro, no capu e no vidro. Com medo de ser agredido pelos moradores, o motorista saiu do local, mas foi direto para a delegacia. Eu parei o carro, desci, fui ver a pessoa, verifiquei que ela estava caída, estava gemendo, vi que não estava sangrando nem nada, mas eu estava num estado bastante nervoso, eu não estava conseguindo ligar para não lembrar o número do SEAT. E então, o único telefone que tinha na minha lista de chamada, liguei somente, consegui avisar a minha esposa, falei que tinha acontecido, que eu estava indo para a delegacia. E aí eu aguardei mais um pouco, teve mais pessoas que chegou, eu pedi para elas tentarem ligar também, que eu não estava conseguindo. E na hora que eu vi que estava aglomerando muita gente, vi que parece que estava chegando um aparente da vítima, e as pessoas pareciam que estavam meio revoltadas, eu falei, não vou ficar aguardando aqui, porque eu fiquei com medo mesmo de acontecer qualquer coisa contra mim. Então eu peguei o carro e vim dirigir diretamente aqui na delegacia. Chegando aqui na delegacia, eu vi que estava ocupado, mas mesmo assim eu liguei o 90 e descrevi o que tinha acontecido, falei que era a pessoa que atropelou, e ela me sugeriu que eu ficasse aqui mesmo, fizesse o poletim, como se fosse BR, que provavelmente seria caso para a Polícia Federal. Procedimento louvável desse senhor, que se envolveu no acidente, atropelou uma pessoa, não queria, só que ele não foi igual uns e outros motoristas, que acabam se acovardando, fugindo, sem prestar socorro à vítima. Esse senhor parou, viu que a vítima estava em estado grave, só que estava num local perigoso, complicado, que era em frente ao Jardim Nossa Senhora da Paz, e de pronto, já saiu do local, mas antes pediu apoio do 93 da Polícia Militar, e foi para a delegacia. É assim que todo motorista tinha que agir, quando se envolver no acidente. Porque todos nós estamos sujeitos a nos envolvermos em acidentes. Mas a atitude correta, normal, é você parar e prestar socorro à vítima. E isso foi o que aconteceu com esse senhor. Parabéns pela sua atitude, hein, senhor? Parabéns mesmo. Aliás, tem muitos acidentes graves nessa Avenida Brasília, hein? É sempre, volta e meia a gente está colocando informação a respeito de acidentes nessa perigosa Avenida Brasília. Não é isso, Alvo? Possível. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Eu vou falar sério hoje. Ah, bom. Eu vou, tipo assim, só queria te interromper, desculpa, já interrompi. Posso falar sério? Pode, pode, claro, com certeza. Então tá bom. E hoje, mais um acidente por volta das 12 horas e 30 minutos na Avenida Brasília, envolvendo um policial militar e o pedestre Paulo Sérgio Ribeiro, de 45 anos. Infelizmente, para aumentar as estatísticas de morte, o Paulo Sérgio faleceu no hospital. Obrigado, Alvo. Obrigado pelas informações. Então a gente estava falando agora há pouco aqui, cara. Infelizmente, tem muitos acidentes nessa Avenida Brasília por falta de atenção. Você viu ontem à noite esse atropelamento. Hoje, na hora do almoço, como o Alvo acabou de falar aqui, teve um policial militar que estava de motocicleta, atropelou o pedestre, foi encaminhado ao hospital essa vítima com ferimentos gravíssimos. O policial militar sofreu algumas escoriações pelo corpo, foi encaminhado a Santa Casa também. Só que o pedestre, qual que é o nome dele? Repete, faz um favor, Alvo. Paulo Sérgio Ribeiro. Paulo Sérgio Ribeiro. Paulo Sérgio Ribeiro, de 45 anos, infelizmente, não suportou os ferimentos e faleceu agora há pouco na Santa Casa. Nossos pêsames aos familiares de mais uma vítima de acidente aqui em Londrina. Está difícil, né, pessoal? Perita Brasília, por toda extensão, você vai atravessar? Preste atenção. Redobre a sua atenção. E aí Obrigado.